E aí rapaziada, Netinho Naro com mais um vídeo aqui pro canal Tô aqui com o escape no MT Vou tirar essa ponteira e vou deixar solcando pra ver Vamos ver como é que vai ficar Dá aquela causada de leve É isso aí Vou tirar a ponteira aqui rapidão Vou jogar a câmera aqui, a filmagem Vamos dar aquela aceleradinha pra ver como é que vai ficar Certo? Tamo junto? Aí rapaziada Tirei a ponteira Deixei só o cano no caracol Certo? Agora eu vou por a câmera ali Fazer uma filmagem da hora E como é que ficou o ronco dela A ponteirinha é da hora Vamos ver se é uma ponteira Tá brabo aí Certo? É nóis, tamo junto Tirei a ponteira 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Rapaziada Tive a ponteira Dei um roleizão aqui Só com o cano E aí E aí E aí E aí A ponteirinha sem o DB Killer Um pouquinho top também Mas vou pôr a ponteira Achei que a ponteira ficou mais da hora Certo? Foi só um teste aí Pra fazer sem o cano Sem a ponteira Quer dizer Só o cano Pra quem quer causar No dia a dia Tá bom É isso aí rapaziada Quem curtiu o vídeo aí Já dá aquele like Pra fortalecer Se inscreva aí no canal Vamos aí No dia a dia Vai postando Um vídeo aí Pra quem curte Aquele roleizão de moto Certo? E nós Tamo junto